Opa, bom, eu sou o Miguel Braia e hoje a gente foi com o Tonho lá no Pinhão, na Rádio Pioneira. Agradecer o pessoal lá que fez uma entrevista com nós. Eu vou estar postando aqui uma parte da entrevista, elas são três partes. Se tiver bastante curtida e deixa aí nos comentários se você gostou, pra gente estar postando as outras partes. Então, pega a visão aí. O que temos aqui, Luna Cimeno? Muito bem, eu já estou com dor de barriga aqui, do tanto que eu estou rindo com essa galera aqui, Zé Neto Anishem. Que prazer receber essa galera aqui com a gente. Essa película é fantástica. Demais, o Miguel Braia e o Tonho estão aqui com a gente, o melhor da tarde. Miguel Braia e o Tonho do canal Zoeira. Acessa aí, curta os vídeos da galera, são muitos vídeos bacana. E muito legal aí pra você que gosta de acompanhar aí os comediantes da nossa região. E já está confirmado, já está confirmado, semana que vem vai vir o Cid e o Maipa aqui. Ai, que maravilha. Vamos ver que vai ter um papo aqui conosco. É a semana da alegria. É a semana da alegria. E olha só, a gente estava comentando aqui, enquanto estávamos ali nos nossos apoios culturais, sobre o futuro de vocês, né? Vocês estão pensando, planejando aí, de repente, fazer shows também, né? É isso? Positivo. A gente hoje foca muito nos vídeos, né, Tonho? Focão. Porque, na verdade, o problema é tempo também, né? Porque o Tonho hoje trabalha só com os vídeos, mas eu tenho o meu trabalho, né? E até comentar sobre um dos primeiros vídeos que surgiu, o Miguel Braia, que a gente fez aqui no Pinhão. Era com o Abrão, com o Ernesto, a gente fez um Velozes Furiosos do Pinhão. Só que era só com o carro, o Monsa velho, o Gol velho, o Cunha velho. E os dois já estiveram aqui com a gente essa semana. Isso, os dois que estiveram aqui. Então, participou do concurso de pelotaço também ali com o... Com o Cid, com o Michael participando, os chumbinhos, os pelotaços e tudo. Esses dias a gente gravou o Cid ali, né, Tonho Viravento, que era o... Estou jogando sinuca com o Michael, né? Então, daí surgiu dali, por causa que o Velozes Furiosos tem o Braia, né? E a gente fez do jeito do Paraná, o Miguel Braia, por ser Miguel, né? Ficou o Miguel Braia dali. Ah, então o Braia é dos Velozes Furiosos, inspirado aí no... Ah, eu achava que seu nome era Miguel Braia. Não, não é Miguel. Só que a gente ficou Miguel Braia e pegou tanto, por causa daquele vídeo, aquela época que a gente fez, ele passou de 3 milhões de views, assim, uma semana. Bombou muito, ele pegou o nome, né? Esse foi o primeiro vídeo que fez sucesso, que você participou, que você gravou. Ele foi um dos primeiros, e depois disso veio o Bar, até com o Juninho. A gente tem um que a gente fez brincando, assim, que ele era no açougue, pra mostrar o açougue do mercado dele. A gente fez aquele vídeo bem brincando, assim, acho que deu 2 minutos o vídeo. Aquele vídeo passou de 6 milhões de views. A gente pensou, ah, esse negócio tem tudo pra dar certo, né? E qual que é a tua maior marca de views hoje? Eu acho que um dos que mais teve views é esse. Daí tem vários, que dá 4 milhões, 3 milhões. Tem um que a gente fez com o Tonho, que a gente foi em reserva do Iguaçu, que o pessoal convidou nós pra um campeonato de chumbinho, de tiro de chumbinho. E daí nós fomos, eles convidaram nós pela presença. Só que a gente falou, vamos pagar a presença do Tonho, hein? E fomos lá com o Tonho. Não ia fazer vídeo. Daí a gente tava lá e o Tonho, participamos dos tiros lá, e o Tonho era muito ruim. Errou tudo, Tonho. Daí nessa, eu pensei, vamos fazer um vídeo com o Tonho, errou tudo. E ele destampa uma. A gente sempre brinca com esse negócio, né? Então ele destampa uma. Daí ele toma pra firmar o curso, dele acerta. Daí fizemos bem isso. Dá um minutinho de vídeo, assim, que ele erra, daí ele destampa uma e toma, e ele acerta bem no alvo, né? E esse vídeo lá bombou, deu 4 milhões de mil. E lá deu bom. E como que acontece? Você faz um roteiro, você cria assim na hora? Como que é a questão dos vídeos aí? É, no começo eu já tentei fazer roteiro escrito, assim, só que sempre muda. Daí hoje o roteiro fica na cabeça. Até esse último vídeo, era um roteiro que tava na cabeça, e a gente chegou e começou a conversar na empresa, com os que trabalham lá e tudo, e mudou tudo o roteiro lá e fez um outro vídeo. E também, né, tá mais de 4 mil por fina, né? Por isso que dá certo, né? É tudo muito potente com isso. Mas tem aquele dia, assim, que já não levantar, o que eu já vi, assim, que a coisa não tá indo legal. Isso já aconteceu de você começar a gravar um vídeo, ver que não dá certo, se dá uma respirada. Vamos tentar amanhã, vamos tentar mais tarde. Qual que é a inspiração de vocês, assim, pra gravar? Então, eu tava comentando aí, se não terminei ali. É por causa do Velozes Furiosos, é um vídeo que leva um dia inteiro. Você fica um dia inteiro, porque você tem que ter gente pra ir com os carros, tem que estar gravando várias cenas do carro, andando, tudo. E a gente acaba, hoje a gente faz ainda, né? A gente fez esses dias lá com o pessoal do Murilo, o Adão da VS, manda um abraço pra eles. Só que ele vai um dia de gravação. Daí a gente pega, justamente, às vezes tem um texto que a gente faz em 15 minutos, um dos textos que bombou muito com o Tonho, é falando de ser vadio, assim. A gente fica pegando, conversar com um e com o outro, daí o texto era meu, e o Tonho que fez a primeira vez, né? Pra ver se ia dar certo. Aquele vídeo, acho que também deu uns 3 milhões de vídeos, né? Ele bombou, daí a gente começou a fazer outras versões, porque todo mundo se identifica. É, você comentou que fez aí com a Piazada do Quinhão, já teve parceria com outros comediantes aí da região? Já fez alguma parceria? O que mais a gente gravou, Tonho? Acho que o pessoal do Satisfamento, do Mangueirinha, né? Certo, Tão Satisfamento. E o pessoal da equipe, pra você ver, hoje são poucos humoristas que tem, assim, né? Que a gente tem acesso, que tem, que tá rolando os vídeos, né? Daí, justamente por isso, a gente acaba gravando por causa do tempo, né? A gente deu o mesmo vídeo que você vai fazer, às vezes você gastou um dia inteiro pra fazer o Pelácio Folhão, assim, 15 minutos, você gravou uma ideia, vai bombar e... Não, não pra preguiça ter fazer, mas pelo amor de ter, tem o que ter fazer, né, Tonho? Você já fez um vídeo das dicas pra você que quer fugir do serviço, do trabalho? É esse mesmo, né, Tonho? É, o que é que eu fui pra Santa Catarina no meu serviço, eu vou... Foi de camiseta. Eu tenho esse vídeo pronto, né? Ai, zóia! Viu, Tonho, fala pra nós aí mais algumas dicas, os nossos ouvintes estão curiosos, assim, como é que faz pra passar o migué no patrão? O migué no serviço. Não, não, é uma dica aí pro pessoal que vá certo, viu? Não, tem que levar certo. É as dicas do Tonho aí, vamos ver quem que já passou de conversa. Falando que ele já tava com... com diarreia aí. Pra pegar atestado. Então, essa é uma outra também que surgiu no meu serviço, sei lá, que tinha um conhecido que ele vivia pegando atestado, sabe? Sim. E nessa pessoa, vamos fazer, já que tem o personagem do Vardil, vamos fazer o personagem que pega atestado pra nem trabalhar. Também, ele bomba esse vídeo porque são coisas que todo mundo se identifica, né? Todo mundo conhece algum Vardil, alguém que fica pegando atestado, né? Tá mentindo ali que tá com alguma coisa pra pegar atestado, né? Agora vamos trazer mais um rápido intervalo de apoios culturais e vamos pro último bloco, encerrando aqui o nosso bate-papo. Se você viu até aqui e ainda não deixou a curtida, deixa já essa curtida, se inscreve e acompanha nós, que sempre tem vídeo novo aqui. Tamo junto!